O acidente aconteceu no cruzamento da Rua 4 com a Avenida 15. Um veículo doblô que seguia pela Avenida 15 não respeitou a sinalização de pare e adentrou a Rua 4, onde bateu contra um caminhão tanque. O doblô atingiu o compartimento de combustíveis do caminhão, provocando uma fissura no mesmo, o que causou vazamento. O motorista do caminhão, para evitar maiores problemas, soltou o cavalo mecânico do tanque. A polícia militar esteve no local para garantir a segurança e chegou a bloquear um trecho da Rua 4. O corpo de bombeiros também foi acionado e jogou serragem, onde houve o vazamento de combustível, para evitar acidentes. A doblô teve sua frente bastante danificada e um pneu estourado. Não houve registro de vítimas.